Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, incluindo uma notícia que fala sobre o Fortnite estar virando um esporte oficial de colégio e também de faculdade, isso mesmo Então confere o vídeo até o final Mas antes, eu queria falar da Stealth Controles Se você está querendo comprar um novo controle de PS4 ou de Xbox Com certeza uma ótima opção para você é um controle personalizado da Stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabos você ganha desconto na compra do seu produto Confere lá, tenho certeza que você não vai se arrepender afinal lá no site deles tem alguns controles muito lindos de verdade Enfim, manos, para começar esse vídeo, eu quero falar do evento do ano novo chinês no Fortnite da China Como eu comentei no vídeo de ontem, no dia 25 de janeiro, agora nesse sábado é comemorado o ano novo chinês E nessa última atualização, várias skins com esse tema chinês foram encontradas dentro dos arquivos Então quem sabe, durante a loja dessa semana, muitas dessas skins vão ser lançadas para você poder comprar Só que manos, vocês estão ligados que tem um Fortnite da versão chinesa que tem regras diferentes da nossa versão Lá digamos que é um Fortnite somente para eles, exclusivamente da China E por conta desse ano novo chinês agora, nesse sábado, está tendo um evento lá no Fortnite chinês que você consegue uma skin gratuita e uma picareta gratuita na conta Exatamente! Tipo assim, eu já comentei muitas vezes no canal eventos lá na China que o pessoal consegue muitas skins gratuitas E novamente isso está acontecendo Só que lembrando que não faz sentido, né, a gente comentar que Ah, lá na China tem muito mais skins gratuitas em eventos Só que lá, manos, como eu já falei, tem muito mais regras rígidas do que aqui Então, tipo, lá tem horário para você jogar Tem limite de horas Tem muito mais coisas chatas do que aqui, tá ligado? Então acho que lá na China eles merecem, né, ter mais recompensos gratuitas do que nós Enfim, agora no ano novo chinês, quem logar na Fortnite da China Pode conseguir de graça na conta a skin do Swift Conseguindo 3 mil pontos no modo esquadrão Eu não faço a menor ideia, né, como consegue 3 mil pontos no modo esquadrão Mas não deve ser difícil, afinal eles não iam colocar uma parada difícil Para a galera conseguir skin gratuita Então acho que todo mundo por lá, né, vai conseguir essa skin de graça na conta E outro item dado de graça nesse evento é essa picareta duplas Somente quem logar no jogo no quinto dia do ano no calendário chinês Ou seja, se lá a virada do ano vai ser no dia 25 O quinto dia do ano vai ser no dia 29, se não estou enganado, de janeiro Então quem logar nesse dia por lá consegue essa picareta dupla de graça na conta também, tá ligado? Só que lembrando, isso é somente no Fortnite exclusivo da China Nós não podemos participar do evento, né, mesmo assim Achei um detalhe interessante para falar para vocês Eu acho que a skin do Swift vai ser lançada muito em breve na loja Só que para a gente ela vai custar 1.200 bucks Não vai ser uma skin de graça como lá na China nesse evento de ano novo chinês, ok? Agora, trocando um pouco de assunto Eu queria comentar sobre esse post publicado no Reddit Pelo usuário chamado Unsightly96 Ele coloca nessa imagem um vazamento que teve ainda um bom tempo atrás Ainda antes do lançamento desse capítulo 2 do mapa antigo destruído Um pouco antes, né, do evento chamado O Fim Que deu início a esse capítulo 2 Os leakers vazaram essa textura encontrada Que mostra o mapa antigo destruído, tá ligado? E todo mundo achou, né, que no evento o mapa ia ser destruído ao vivo Só que, mano, o mapa não foi destruído ao vivo durante o evento O Fim Mostrou lá, né, o meteoro atingindo o ponto zero E depois algumas partes do mapa foram sugadas E depois apareceu o buraco negro na tela E o resto todo mundo sabe o que aconteceu Mas não chegou a mostrar a destruição do mapa Então a gente não sabe como que o mapa ficou depois do evento O Fim No caso, é claro, o mapa antigo, né, do primeiro capítulo do jogo Então ele comentou que essa textura pode indicar O lançamento de um modo por tempo limitado durante esse capítulo 2 Pra gente poder jogar no mapa antigo do jogo totalmente destruído E, manos, eu achei essa parada muito legal E pra mim faz um certo sentido sim Já que essa textura ainda se encontra dentro dos arquivos Só que um detalhe Os leakers, né, comentaram que isso não é possível Mas eu achei um negócio muito louco Imaginem só se nessas seasons lançem um modo por tempo limitado Pra gente jogar no mapa antigo, né, todo destruído Seria com certeza um negócio muito, muito show Só que, claro, nada confirmado Apenas teorias a respeito desse vazamento antigo Então deixe embaixo nos comentários Se você acha que seria bacana Ainda ter o modo por tempo limitado do mapa antigo Do jogo todo destruído depois do evento O Fim Só que um detalhe é que essa textura Pode não indicar o modo por tempo limitado Mas pode indicar o retorno do mapa antigo Já que ela ainda se encontra dentro dos arquivos Só que, como eu disse, nada confirmado Se tiver outras informações no futuro, é claro Eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E, manos, eu quero comentar agora Sobre essa notícia que eu achei muito legal Que fala sobre o Fortnite Se tornar um esporte oficial de colégio E também de faculdade Tipo assim, no vídeo de ontem Eu comentei sobre esse post no Reddit Que o cara falou que na sua prova de escola Apareceu uma questão relacionada com o Fortnite Só que, claro, né? Apenas uma questão de prova Não tem nada demais Só que, manos, essa notícia eu achei muito mais empolgante Olhem só o que fala aqui Fortnite se tornou oficialmente um esporte de ensino médio E também de faculdade O Fortnite, um dos jogos mais populares do mundo Agora será um esporte oficial do ensino médio universitário Graças a uma startup sediada em Los Angeles Chamada PlayVS Acho que é assim que se fala A empresa fez uma parceria com a Epic Games Para levar o jogo competitivo da liga Para os níveis colegial e também do médio Isso também marca a entrada do PlayVS Em faculdades e universidades O PlayVS foi lançado em abril de 2018 Com a missão de trazer e-sportes para o ensino médio Com uma liga semelhante a esportes tradicionais Como basquete e futebol Através de uma parceria com a NFHS As escolas secundárias Ou os pais ou os próprios alunos Podem pagar 64 dólares por jogador Para serem colocados em uma liga Para competir com as escolas vizinhas Como qualquer outro esporte Então, manos, olhem só que coisa insana Lá nos Estados Unidos tem essa startup Chamada PlayVS Que fez uma parceria com a Epic Games Para colocar o Fortnite no meio dos jogos escolares Acredito aqui que todo mundo conhece os jogos escolares Que é quando as escolas disputam um campeonato De vários esportes Como futebol, basquete, underball Enfim, praticamente todos os esportes Imaginem só também ter um campeonato de escolares Aí de Fortnite Olhem só que coisa insana demais E olhem só o que fala no resto da matéria Para o PlayVS O cenário da faculdade apresenta um novo desafio Com a expansão do ensino médio O NFHS alimentou um crescimento rápido e expansivo Olhem só, manos, desde o lançamento Mais de 13 mil escolas secundárias Aderiram à lista de espera Para obter uma equipe de esportes do time do colégio Através do PlayVS Que representa 68% do país O PlayVS diz que pouco mais de 14 mil escolas de ensino médio nos Estados Unidos Tem um programa de futebol Para fazer uma comparação no caso, né? Ou seja, isso cresceu muito lá nos Estados Unidos Mais de 13 mil escolas já se inscreveram Para colocar o esportes aí como um time do colégio E uma comparação que eles fizeram é que o futebol, por exemplo, lá Tem um pouco mais de 14 mil escolas Praticamente o mesmo número, tá ligado? Eu achei isso muito, muito legal mesmo Só que, infelizmente, isso é lá nos Estados Unidos E a gente sabe, né? Que a gente aqui no Brasil Tudo aqui é muito mais devorado A gente aqui vive em outra realidade Então, para isso acontecer no Brasil Acho que vai ser depois de um bom tempo, né? Mesmo assim Achei uma notícia muito, muito bacana mesmo Imaginem só você formar um time com seus colegas aí de turma Seus amigos E vocês ganharam um campeonato escolar de Fortnite Ou também de outro jogo Eu acho que seria um negócio muito empolgante Muito show Na minha opinião, isso ia dar muito certo Já que o cenário dos esportes Está crescendo cada vez mais nos últimos anos Na verdade, né? Já está dando certo lá nos Estados Unidos Mas, quem sabe, né? Se algum dia eles colocarem isso no Brasil Vai dar muito certo também Eu acredito que sim Já que eu conheço muita gente Que prefere jogar videogame Do que fazer outros esportes, tá ligado? Então, na minha opinião Essa é uma parada muito legal, né? Mas, como eu disse Infelizmente, nós estamos no Brasil, né? Então, aqui demora muito mais Para as coisas acontecerem Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre o Fortnite, né? E demais jogos eletrônicos Se tornarem esportes oficiais de colégio E também de faculdade Eu quero saber o que vocês acharam Dessa notícia aqui, ok? E por fim, gurizada O último assunto que eu separei aqui É sobre esse vídeo postado lá no Reddit Pelo Klaus Ele mostra no vídeo Um alerta bem importante, né? Para todo mundo Para vocês não pousarem direto Do ônibus de batalha Naquelas antenas bem altas, tá ligado? Não sei o nome correto Que sempre tem tirolesas por lá Elas ficam entre Via do Varejo, basicamente E Chaminés Chamuscantes Só que um detalhe As tirolesas foram removidas do jogo Temporariamente por conta de bugs Eu falei sobre isso no vídeo de ontem Ou seja, agora Não tem mais tirolesas nessas antenas Então quando você cai direto lá em cima Você não consegue cair no chão Sem morrer, tá ligado? Só que se você for um mito Que nem o Klaus Você consegue pular direto lá de cima Sem morrer Isso mesmo Olhem só esse vídeo aí Como deu para ver Ele acabou se esquecendo Que as tirolesas foram removidas Então ele caiu direto em cima Daquela antena gigante, tá ligado? Só que ele foi muito inteligente E pulou direto naquele lixão Que você se esconde Ou seja Não tomou dano de queda E acabou sobrevivendo Então se você por algum acaso Fizer a mesma coisa que ele Pousar direto nessas antenas Você pode ter esse recurso De pular direto no lixão Assim você não morre E aproveita o resto da partida, ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou da notícia Do Fortnite Ser colocado como um esporte escolar Também nas faculdades E eu achei uma parada muito insana Quem sabe no futuro aconteça no Brasil Para você comentar a sua opinião A respeito disso aí, ok? E se você gostou do vídeo Manos, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para um amigo seu Que adoro saber das notícias E novidades E também é para ele ficar sabendo Desse evento de ano novo chinês Lá no Fortnite exclusivo da China Que eles conseguem Uma skin gratuita E uma picareta Aí na conta também Então é isso Manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí